A gente está atrasado! Que susto, Marcelo! Eu combino as coisas com ele, ele fez uma pergunta! Combina direito as coisas! 11h24, Amaral! Pois é, está 4 minutos atrasado! Só 4 minutos, só 4 minutos, porque a gente avisou que o horário do programa agora era 11h20. Um bom dia para você que está aí do outro lado e que permanece o mesmo, que não sofreu nenhuma alteração. Está com o outro lado! Agora o vivo dos estúdios da TV em Tempo começa hoje, especialmente a partir das 11h20 da manhã, exatamente porque há uma mudança de horário devido à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então, a programação da TV em Tempo, só para essa alteraçãozinha, a gente vai fazer uma pausa daqui a pouco, quando chegarmos ao meio-dia, mas depois do meio-dia e 50 a gente volta fazendo mais informação e comunidade para levar tudo isso até você que está aí do outro lado. Um ótimo dia, um excelente dia! Volto a dizer, para você que permanece o mesmo, ok, diretor? Olha o recado! Eu captei, hein? Na segunda, captou na segunda. Diga-se de passagem. Conhece o eleitorado? Foi de segunda, Marcinha. Vamos falar em propaganda eleitorado. Conhece o teu eleitorado, né, Marão? Conheço, conheço. Olha só, eu quero mandar um beijo muito especial para o Samuel e para a Adriana. A Adriana é mãe do Samuel, filhinha da Isabelzinha, nossa querida aqui, que é a mais antiga. Nós temos duas Isabel agora, a Isabel novata e a Isabel que a antiguidade é posto, hein, que tem autoridade aí na casa. E ela manda a gente pedir esse beijo. A diferença é que uma é braba e a outra é... Braba e meia. Braba e meia, né? É. A outra, minha nossa senhora, é um trato diário assim. A gente chega, vai dar a bondinha. Que bondinha é o quê? Eu falei, eu sei que tu me amas. Mas a novata aprendeu a fazer um café delicioso. Espetacular, olha. No início não tinha quem aguentar. Você era igual aquele que você faz de... Não, senhor. Não, senhor, que o meu café é agora. Já peguei a receita com a novata. Ah, não sou nem besta nem nada. Um beijo, Samuel. Um beijo, Adriana. Parabéns. A Adriana literalmente veio hoje presente de aniversário, Samuel, que gostou de dar cena no mesmo dia e estão fazendo aniversário hoje. Que bacana, né, Massinha? Isso é que é... Legal, né? Legal, isso é legal. E eu aproveito pra dar essa notícia e fazer um destaque aqui do nosso Agora Impresso de hoje. Olha só aqui o nosso Agora Impresso de hoje. Pra onde você olhou? Pra cá. Não, não foi pra cá. Deixa de ser enxerido. Não foi pra cá, foi pra cá. Tá certo. Pra falar de mãe. Meu pai tem uma coisa que meu pai diz assim, Amara Augusto. Tem mulher que nasceu pra ser mãe e tem mulher que nasceu para parir. Só parir. Essa aqui é uma delas. Porque olha só o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, terça-feira, 19 de agosto, edição de número 869. Mãe doa filho na feira pra não perder o marido. E ela disse mesmo, doou o filho de um ano e três meses porque não tinha condições de criá-lo e o marido não o aceitava. Esse aqui é um caso em que os vizinhos ficaram extremamente incomodados porque sofria agressões constantes. As crianças, os filhos dessa mãe, que ela tem um outro filho, e os vizinhos incomodados acabaram denunciando ela para a polícia. E tá aí o resultado, ela está respondendo o processo e os filhos foram levados aí para o Conselho Tutelar da Zona Leste. Vamos falar da promoção, Ivan, rapidinho. Amanhã é o último dia pra você que quer participar da promoção do Dia dos Pais. Amanhã é dia 20 de agosto. É o último dia. Tá aqui, olha só, o cupom. Eu não vou achar o cupom agora porque eu não procurei. Deixa pra lá. Mas tem como rodar o VT, Ivan? Solta o VT que é melhor aí, diretor. Solta o VT aí, rapidinho. Já imaginou você e seu pai no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 com tudo pago? Promoção Dia dos Pais, 300 km por hora. Recorte o cupom nos jornais Amazonas em tempo e agora. Escreva uma frase criativa com as palavras Pai, GP do Brasil e pódio. Pronto! Agora é só depositar em uma das urnas espalhadas pela cidade até o dia 20 de agosto. Dia dos Pais a 300 km por hora. Participe! E as meninas lá da casa já mandaram as pessoas? Eu espero que sim. Tô contando com isso, né, Amaral Augusto? Tudo bem. São 11 horas e 28 minutos. Posso te fazer uma pergunta antes da gente começar com os destaques de hoje do programa da comunidade? Joga nos pés que eu aparo. Tem um botãozinho sobrando? Eu tenho uma casa aqui, ó. É que eu te mostro? Tem uma casinha. Não, não, não. Não, não. Essas aí, não. Tem um monte que tem aqui, mas eu vou mostrar mais de vez. Ainda tem dois aqui, porque eu gosto de coisa difícil, Amaral. Não gosto de coisa fácil, não. Eu tenho uma casinha sobrando aqui. Olha, dois. Aqui tem um, dois. Aqui tem quatro, aqui tem mais não sei o quê. Mas acho que faltou um aqui embaixo, porque tá abrindo a blusa aqui no último aqui. É muito cara essa camisa? Posse, paguei só pelos botões. Tecido eu não sei quanto é, mas os botões... Deve dar um trabalho pra pegar esses botões. Amaral, tá mais de... Se cair o botão da minha camisa, eu já sei onde é que eu vou pegar. Pode pegar. O que mais tem é botão. Não vai fazer falta. Nenhuma. Muito bem. Pode fazer um favor, que vai ficar malé. Passinha, manda um bom dia especial e um beijo muito especial também pra quem tá nos assistindo lá em Tefé e em Parintins, por favor. Vou aproveitar. Beijo, peixinho, coração, explode, porque todo mundo se prepara em Tefé e Parintins, Nem precisa de sonoplastia. Eu gosto assim. Eu tenho uma falta de sonoplastia, no cabelo. Tá tudo resolvido. Deixa comigo. São 11 horas e 29 minutos pra você que nos acompanha aqui pertinho também no Careiro da Vazia, no Careiro Castanho. E aqui em Iranduba, fique ligado porque tem destaque no programa da comunidade a partir de agora. Solta a sirene aí, Ricardinho. Preso em carro roubado. Exatamente. Essa é a história do vice-prefeito de Japurá, no interior do Amazonas, que acabou preso em flagrante enquanto dirigiu uma picape com placa adulterada e com restrição de roubo. E ainda, manifestação. Depois da exposão, Márcia Lasmarque deixou um trabalhador ferido. Na refinaria de Manaus, outros trabalhadores decidiram protestar por mais segurança dentro da refinaria. E a gente vai trazer esse destaque pra você e também, confusão na 174. Imagine que a mudança de quilometragem da rodovia causou transtornos. Quem mora e trabalha ao longo da estrada reclama. Hoje também vamos falar de educação. Pais de alunos de três escolas públicas. Olha, isso é muito complicado, viu? É um destaque de educação que a gente vai trazer talvez nesta edição. Tá confirmada pra esta edição, diretor? Ó, estamos apurando ainda, não é isso? Muito bem. Esse é um problema seríssimo, Márcia Lasmarque. Ao longo dessa semana, nós vamos trazer aqui pro telespectador. E você fica ligado aí, porque a gente vai trazer pra você e ainda um flagrante... Câmeras do CIOPS registraram o momento em que um cidadão acaba sendo vítima de assalto no centro da capital. E a gente vai mostrar pra você e ainda, direto da Zona Leste, nossa equipe de reportagem bota a mão na terra para nos ensinar a cultivar hortaliças nos espaços cada vez menores das casas, como, por exemplo, apartamentos. Casas, apartamentos. O pessoal tá querendo cultivar uma horta e não sabe como? Pois a Tatiana Sobreira e a nossa equipe de reportagem hoje vão responder. Tatiana, bom dia! Bom dia, Tatiana! Bom dia, Amaral, bom dia, Márcia, bom dia a você, telespectador. E na onda do minimalismo, você quer ter aquela economia? Vai ao mercado e às feiras para economizar na hora de você adquirir seu produto, mas faz o seguinte, fica ligado na tela, porque daqui da Zona Leste, é onde era a antiga ciências agrárias, os agrônomos que saíam na década de 80, na década de 70, iam para os interiores. Hoje, a turma do IFAM vai te ensinar, passo a passo, como é que você prepara aí na sua casa aquela horta que cabe no seu bolso, mas não sai daí. Não é isso, Amaral e Márcia? Daqui a pouco eu retorno. Obrigado, Tatiana Sobreira. Já gostei do nosso cenário de hoje, viu, diretor? São 11 horas e 31 minutos. Hoje, aliás, eu vou começar fazendo logo uma pergunta antes de chamar a vinheta. Marcia Lasmar, o desafio da nossa equipe é descobrir como se planta batata doce no vaso. Hipótica? Pois é. Essa é a pergunta. Eu pergunto um hipótico com tanta convicção como se eu fosse perito em plantação sonada. Já plantou batata doce? Se tu me disser que hipótico, eu vou acreditar em ti, Amaral. 11h32, o programa da comunidade já está no ar. Quase que não dá, vem, seu Carlinhos. Com imagens do seu Carlinhos nesta câmera aqui, a gente começa esta edição do Agora Sempre ao Vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sempre a sua participação e audiência. Você nos ajuda a fazer este programa todos os dias, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, com a sua ligação, com a sua participação. Os nossos canais estão na tela, os telefones 3307-3951, 3307-3952. E até o Ricardinho mudou aqui o toque do telefone. É de propósito, Ricardinho? Bota pra tocar aí de novo. O que tu me diz, Marcelo? Ele fica lá, toda a pessoa que ele fica sem fazer nada, quando eu chego lá na cabine de áudio pra gravar um off. Primeira coisa que ele me diz, de novo, lá vem tu. Segunda coisa, estou preparando aqui uma trilha sonora especial pro programa. Tá aí o resultado, ó. 8177-296 também é o nosso WhatsApp, onde você tem a oportunidade de enviar a sua fotografia, o seu áudio, a sua sugestão de reportagem. Sempre tem alguém lá do outro lado recebendo e respondendo a sua solicitação. Vamos começar com o destaque de polícia. Esse destaque nos chama bastante atenção. Me dá primeiras imagens na tela. Imagens na tela do veículo, Cristiano Loureiro. Quero só o veículo na tela. O veículo na tela, por favor. Coloca aí, Cristiano. Isso. Segura aí. Segura aí. Marcelo Asmar, ano passado, eu estava lembrando de alguns casos que nós mostramos aqui. Aliás, da prisão de um homem envolvido com um roubo de picapes de luxo aqui na capital. Ele foi preso em flagrante depois de uma operação, levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia, lá na Cidade Nova. É bom a gente relembrar esses casos, porque testa a nossa memória e mais ainda. Mostra que o problema parece que não foi resolvido ainda. E lá, algumas vítimas estavam para fazer o reconhecimento. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas delas. Que relataram proprietários de picapes como essa aqui, ó. Relataram terem sido vítimas da mesma pessoa. De um homem que chegava armado, rendia e levava o veículo. A polícia investigou e passou a entender que aquele homem fazia parte de um esquema maior. Um esquema de roubo e de envio de picapes de luxo como essa para municípios do interior do Amazonas. Observe bem a gravidade e a atuação desse tipo de quadrilha. Ou seja, uma organização criminosa organizada especialmente para roubar e enviar veículos como esse aqui para o interior do Estado. Márcia Lasmar. E a gente não vai longe não, Amaral. Semana passada, há duas semanas, há uma ou duas semanas, a gente pegou aqui também, mostrou para você, contou para você a história aí de uma quadrilha inteira que fazia clonagem de documentação, de placas e tinha todo um esquema fraudulento para poder fazer isso. E no final das contas, a delegacia também chegou à conclusão que os veículos, desta vez, de menor porte, veículo de passeio, não essas picapes luxuosas como a gente está mostrando aqui, também iam para o interior do Estado. 11 horas e 35 minutos. Desta vez, tem mais um político envolvido na receptação de carro roubado. E vem lá do interior do Amazonas, do município de Japurá, destaque de polícia. Vamos acompanhar a reportagem e já já a gente comenta. Solta aí, diretor, na tela. A polícia militar prendeu o vice-prefeito de Japurá, Mário Jorge Maciel Barbosa, de 43 anos, no momento em que dirigia um carro com placas adulteradas e com restrição de roubo. Além do vice-prefeito, mais dois homens foram presos. Sebastião Barbosa de Oliveira Filho, 26 anos, e Gutenberg de Moraes do Nascimento, 28 anos. Eles foram presos com duas saveiros. Todos foram levados para o 59º DIP de Japurá, onde foram presos pelo crime de receptação. Quem tem carro utilitário já sabe que tem esse risco. Geralmente faz um seguro, procura fazer, porque tem esse risco de uma hora ou outra ser abordado por um ladrão e ter o carro levado. Só que esse esquema já existe há muito tempo. E eu fico me perguntando aqui por que não tem uma operação mais ostensiva de combate a esse tipo de crime. Porque ele acontece dentro dos limites do nosso Estado. Rouba-se o carro utilitário na capital e envia para o interior. É aquela questão. Enquanto nós tivermos a figura do receptador, a pessoa que compra o produto do roubo, automaticamente a gente vai ter ladrão aqui na capital ameaçando cidadão de bem e honesto que compra com muito trabalho o seu veículo. E é isso que acontece. Tem político no interior posando de bonzão, de cheio da grana, de patrão, andando em carro roubado. E sabe que é roubado. E compra por uma bagatela. E fica se mostrando lá no interior e acha que não vai acontecer nada. Pois com o vice-prefeito de Japurá aconteceu. Marcelo Asmar. E Amaral, em época de eleição, em época de campanha, de propaganda eleitoral, a gente reacende aqui a responsabilidade de nós, eleitores, de nós, cidadãos, em avaliar a conduta, não só política, mas a conduta pessoal de cada um desses candidatos. A gente viu aí o vice-prefeito, que supostamente era para dar exemplo de retidão, exemplo de honestidade, exemplo de repressão ao crime e não envolvido também na criminalidade. É uma coisa que a gente sempre diz aqui. Receber o furto, comprar a coisa roubada pela bagatela ou por qualquer tipo de preço, é crime previsto no nosso Código Penal. É um crime de receptação de furto. Então não dá para você achar que está fazendo menos mal à sociedade ou menos mal a toda a população, porque está simplesmente recebendo o furto. Só porque não roubou, é menos criminoso, não. É tão criminoso quanto. Porque no livro que está lá escrito, o crime de assalto, o crime de receptação está logo abaixo. Amaral. Exatamente. São 11 horas e 38 minutos, vamos mudar de assunto. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Ligue, participe, denuncie. Vamos ao vivo. A Zona Leste da capital, Tatiana Sobreira, já está pronta aí, Tatiana? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoal aqui... Apóstoles. Pessoal aqui na redação. Pessoal não, né? A nossa repórter Roberta Cunha, especificamente ela, tem uma dúvida aqui, que daqui a pouco você tira para a gente, tá? Ela quer saber se é possível plantar batata doce no vaso. Eu também tenho um monte de número. Bom dia para você e para a nossa equipe. Valei-me, meu pai. Amaral, olha, tudo nessa vida pode, desde que você esteja empenhado e entendedor do assunto. Mas daqui a pouco eu pergunto para o professor, mas Amaral, uma dúvida também minha, que você sabe que eu sou comedora, né? Com milona natural, né? É quase uma devoradora. Eu estou no local que serve uma devoradora nata, né, mano? Das coisas daqui da nossa região. Então, feito você que está em casa, se é um devorador nato, na onda do orgânico, de baixo agrotóxico, aqui nesse local, já vou ficar até aqui dentro, olha. Eu acho que vai dar um pé de Tatiana aqui, daqui a pouco. Mas sabe por quê? Substrato e semeadura. Que terra é essa? Como é que eu faço? Primeiro, para tirar essas dúvidas, eu vou conversar com o professor Ronis Cleis Santos. Ele que é, professor, vem a cá, professor, vem explicar esse passo a passo, porque não entende nada. Dá um pé de Tatiana aqui ou não? Infelizmente não dá, Tatiana, mas qualquer outra planta dá. Se você adubar e cuidar, ela dá. Uma dúvida que surgiu lá na redação da Roberta Cunha, repórter. Eu posso plantar batata doce dentro de vaso? Pode, pode simplesmente, você pode. Qualquer recipiente você pode utilizar para plantar quase todas as espécies. Qualquer raiz? Nem todas as raízes. Macaxeira e cará, dá ou não? O cará até que vai, mas a macaxeira, ela precisa de um ambiente bem maior. Então você vai precisar de um vaso grande. Tá, então daqui, o que o senhor vai explicar? O que é um substrato? Ô Roberta, minha filha, pegue uma bacia e bote na sua casa. Aí você vai conseguir a batata que você tanto quer. Pode ser bacia? Pode ser uma bacia grande e profunda. Aqui qual é o passo? O que é substrato, o que é semeadura, para eu, leiga, que quero ter a minha hortinha em casa. Bem, Tatiana, substrato é todo o material onde vai estar suportando a planta, né? É de onde ela vai tirar todos os seus nutrientes, é de onde ela vai conseguir estar almejando ali aquele crescimento que a dona de casa tanto quer, para ela estar vistosa, estar bonita, aquela folha bem bonita, né? Então ela vai tirar de todo o substrato. E isso aqui, o que é que eu tenho nessa terra? Como eu, leiga, entendedora, posso ou não, entendedora do assunto, o que é que tem essa mistura aqui? Tatiana, aqui nós temos então uma terra preta, né? Nessa terra a gente ainda vai adubar, que a gente pode adubar com diferentes fontes de esterco animal. Tá, aqui eu tenho alunos, se dormir, mostra os alunos. Aqui desse aluno, me dá aqui. Esses alunos são do IFAM, que daqui a pouco eles vão ensinar isso aqui. Como você utilizar esse material para reciclar na sua casa. Produto bom, né? Daqui a pouquinho eu retorno com vocês para contar o passo a passo. Amaral e Márcia, retorno para os estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira, já gostei do tema de hoje. 11 horas e 42 minutos, você de casa também acredita que gostou. Então fique ligado, porque nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Fique aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho